Oh, 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 oh... Regulhar o trigo, recolher cada lado do trigo Fojar do trigo o milagre do pão e se fadar de pão Descer para a cana, recolher a cara para a cana Vou guardar a cana, moçura do mel, se não custa de mel Afogar a terra, conhecer os desejos da terra Filho da terra, profice estação e percuda no chão Tudo em volta é só beleza Sol de abril e a mata em flor Mas aço um preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço um preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância O mar da adidas que oi Furar os olhos do assunto Helena, Helena O que foi minha mãe, o que foi? Nada menina, vem me ajudar com o almoço que a parra está chegando Venha O que foi menina, o que está acontecendo? Fale Não é nada não, minha mãe Deve ser o sol quente Eu tomo um chá de mastruz Helena, tu não me engana Tua mãe é macaca velha, viu? Tá me achando idiota, é? Tá de barriga assim, menina Não fala nada pro pai Por favor, minha mãe, não fala nada pro pai Por que é que eu não posso saber? Calma, homem, calma Não, calma de acho Por que é que eu não posso saber? Me ajuda, minha mãe, por favor, me ajuda Que merda, por que é que eu não posso saber? Eu tô preia Vagabunda Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Não Vamos lá Tá indo pra onde? O que você tá sentindo? Me ajuda Me tira daqui E o resto você já sabe Zéfa, me ajuda, Zéfa Calma, patroinha, calma Acho que agora é a hora Ô, Creuza A Creuza, ajuda a Creuza Cadê o Roberto, Zéfa? Cadê o Roberto? Ah, patroinha Essa criança vai ter que nascer sem ele mesmo Ô, Creuza, moleza Traz a água Tá indo, tô indo Nossa Vai, Dona Helena Arraba Ano Vai, vai, stop 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 Calma. Vai, Dona Helena. Crença, Crença, está atravessado. Minha Nossa Senhora do Bom Parto. Vai, Dona Helena. Vai, Dona Helena. De novo. Força. Vai. Não é criança não, idiota. Não tem mais jeito. Bora, bora, bora. São os homens. São os homens. Chico, os homens, bora. Pega as armas. Mulher e criança pra dentro, bora. Vinâncio, não. Vou ficar com você. Ruth, não discuta. Entra logo na vitória. Vai, Ruth. Dona Helena. Força, Dona Helena. Vai. Está saindo. Vai. Força. Calma. O que fizeram com você? O que fizeram com você, Venâncio? Venâncio! O que fizeram com você? Vou ficar com você. O que fizeram com você? Contente com minha terra, Cansado de tanta vida, Crescido de coração. Nesta terra prometida A justiça quer vingar Trabalho madeira longa preta Quem que é o chefe dessa zorra aí, meu irmão? Sou eu, por quê? Tô perguntando quem é que é o homem que tá liderando isso aí, meu irmão? Eu sou a mulher dessa ocupação! E ela não tá sozinha não, viu? É, ele tá sozinha! O homem só tá ladrando, tá sem terra não! Não gostou não? Bora derrubar! Pica fogo em tudo aí, destrói tudo aqui! É, ele não vai ter que passar por cima de mim! Vem! 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 Sefa, ô, Zefa, me ajude aqui. Sefa, vem logo. Eu encontrei essa moça na estrada. Estava passando mal. Vem um banho e cuide dela. Estrada? Tem certeza? Claro que fui na estrada. Tá doida? Quem pegou ela fui eu. Olha as coisas dela aqui. Vou fechar o caminhão. Como é seu nome? Helena. Como, menina? Helena. Meu Deus. Eu, hein? Eu acho que tô ficando é broca. Eu acho que é isso a効か lações. É realmente importante única. Eu acho eu acho. Eu acho que a gente pode fazer melhor que ela vai tuckar. Não tem que mudar Praia do gelo. E dá pra querer muito Angelina. E Nebenado a teler que ela conhe reservations. Você precisa saber.